No dia 18 e 19 de junho, vai haver aqui na USP um tribunal popular. Eu tenho participado de vários tribunais populares, vários, em vários lugares. A ideia é colocar no banco dos réus uma autoridade pública, uma autoridade do governo, uma autoridade, como no caso aqui o reitor, não é do governo, mas é uma autoridade aqui dentro, que está cometendo abusos e levar em conta esses abusos, trazê-los a público e fazer uma acusação à defesa e depois uma série de jurados dar o julgamento. É extremamente importante, é uma forma didática de fazer uma crítica. Na verdade, não há julgamento nenhum, mas em vez de fazer uma crítica assim direta, faz ela de uma forma, digamos, dicotômica, uma forma de antagonismo, uma forma de dialética. Então, com isso, favorece muito o entendimento do problema. Eu convoco vocês todos, eu acho que é fundamental que vocês preparem. Existem várias dúvidas aqui, uma questão com as favelas, uma questão da repressão a alguns alunos, uma questão de corrupção até administrativa se fala também. Existem vários aspectos que precisariam ser esclarecidos e eles serão melhores esclarecidos se houver esse júri e esse tribunal popular.